Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robertson, se não mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, aperto aqui no sininho, não custa nada, é de graça, rapaz, estou aqui com a Amber, rapaz, confesso que essa vai dedo, viu, caramba, o que acontece, eu usei aqui uma, no Remit, a magia 1, né, a magia 1, acho que é, não lembro, eu uso uma olhadinha lá, da Wisp, nele, né, para tentar deixar os bichos atordoados, aí eu uso o 2, que é para deixar meu escudo, tá, uso o 3 para tirar um pouco da armadura deles, e o 4 e desço o bala, rapaz, já derreto, porque não está fácil não, bom, talvez eu fique um pouco em silêncio aqui, porque tem que ser bem rápido aqui, e tem os Anciente aqui, rapaz, eles estão literalmente me arrebentando no jogo, assim aqui, tá vendo, então eu tenho que ficar sempre usando aqui o 4, para poder gerar mana, tá, vou ter que pegar um lábio, se eu for, não queria pegar mais, ó, o 3, eu tenho que usar o 3, toda hora aqui o 3, o 4, o meu 1, que me deixa vivo assim, porque aí vai dar stun, confesso que tá, ouça aqui, rapaz, essa aí, me dá trabalho, para ficar vivo aqui no, uma hora no, no aço, viu, dá para fazer, mas, rapaz, não é uma missão fácil, não, age a dedo, age a dedo aqui, né, porque assim, ó, eu tenho que ficar sempre deixando um ativo, procurando esses Anciente aqui, ó, essa desgraça, arranca toda minha mana, aí é, aí a MB sem mana, tipo, ela se arrepende, entendeu, o 4 gera mana, mas eu vou depois, depois, para explicar vocês, a explicaçãozinha um pouco melhor, para fazer entenderem que o bicho morreu uma vez aqui, não tem de jeito não, mas, bom, eu tenho que usar sempre o meu 3 aqui, usar o 4, e caçar os Ancientes, ali, ó, esse bicho, meu, tá vindo 3 dele, ao mesmo tempo, ele tá me arrebentando, ó, o meu 4, que vai fazer eles, matar, né, me caimando, né, ó, o que eu faço aqui, ó, uso 1, da Wisp, uso o 3, posso apertar o 2 errado, uso o 4, ganhando, e o meu chicote, para poder complementar aqui o dano, entendeu, enfim, tem esse Anciente aqui, ó, isso, essa desgraça, é nessa parte mais difícil do jogo, realmente, o Anciente é o que mais prejudica, ganhos de supervivência aqui em Void, né, com o Yanni, né, com a Yanni, supervivência, porque sempre eu fico uma hora aqui, que é o seguinte, às vezes você vai estar no simulato, lá, uma build, só que você não conta com um monte de coisa que acontece aqui, entendeu, o Live Support aqui, se fica longe, o mapa também interfere bastante, olha, vou limpar minha mana aqui, tenho 15% de chance, mas esse que eu tenho que clicar aqui, ó, vou ter que usar, tá firmando aqui, ai, não vai ter certo, vai, agora vou ter que usar meu, acabou o 2 da Wisp, da, colocar o 2 da Ember, aqui, eu vou ter que fazer isso, ó, eu tô usando aqui meu Teno, com o Lockdown, tá vendo, pra poder ficar vivo aqui, ó, tem que procurar um Anciente ali, ó, caramba, não vou ter que ir, aí, ô, ah, caramba, não tem isso, caramba, não tem isso, opa, calma aí gente, calma que, dessa vez aqui tá difícil, tá de narrar aqui, viu, por que é, tem muitos Anciente, eles tiram minha mana, da hora, né, que desgraça, cara, e se eles fazem no mapa, eu tô sem um pouco da minha defesa, tá vendo, ó, enquanto os dois não subiram a barrinha ali, eu não fico tranquilo aí, eu comecei a ficar um pouco... que fludaceiro, né? esse aqui tá fludaceiro demais mas dá pra ficar, ainda vem o vidraceiro meu, vidraceiro com um acente junto vai ficar aqui tá pra quebrar a boca do balão mesmo, né? ela é tanque, viu gente? deixando a rota assim esse aqui, esse bicho é o que vem 3, 4 agora ah, consegui estabilizar um pouquinho agora o difícil é você tentar achar o ansiei tirando essa fludaceira, meu porque é o seguinte é ir mate pra tu que lado, ir com fogo pra lá já tem outro sent aqui olha lá desse, ó isso é o tempo da hora das pés sai, 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 sai isso aqui, ó não pode deixar-se viva aqui, não não é uma bide fácil de jogar, gente é uma... você tem que tá fica usando, deixando um ativo ali tá? aperta o 3 pra tirar um pouco a armadura dele usa o 4 pra caimã só que aí, o que que vem nessa? depois de um tempinho depois de uns 30 minutos você vê muito a ser sentiente aqui, ó se você der uma pausa esse bicho aqui, tá vendo? que eu tô matando ele tira toda a sua mana se a mana sua zera ó, tá vendo? outro aqui, tá vendo? é tipo uma sequência grande também desse bicho não, tchuchuca, você não morre vai e aí, a tchuchuquinha anda morrendo aí, parece complicado calma, calma calma, calma vou falar de suporte aqui 1 3 4 é bem nessa voz aqui, ó usa o 3 de novo 4 meteoro 4 meteoro tá vendo? 4 4 eu vou narrando aqui pra vocês verem apertei o 1 de novo apertei o 3 4 procura os ancientes tá vendo? olha lá 4 de novo uso o 3 4 eu vou narrando aqui aí vocês vão tá vendo 4 de novo 1 apertei o 3 olha lá 4 4 de novo 4 3 1 não sei se vocês entendem o que eu tô fazendo, tá gente? ó procura os ancientes 3 de novo vou tirar a amadura deles aperte o 4 4 de novo verão 4 de novo verão aperte o 3 procura os ancientes você viu que é difícil? aperta o 1 aqui de novo lancei isso aqui no meio aperta o 3 de novo 4 de novo eu vou fazer assim pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? apertei o 4 4 1 3 rapaz é sufoco, né? apertei o 3 aperta o 1 de novo aí vocês vão entender o que eu tô falando agora isso aqui bom, depois dessa 1 hora aqui que não foi fácil tá? morri uma vez acho que morri uma vez tá? vamos arpar fora e tá e aí eu vou mostrar a build que eu fiz aqui agora o pior de tudo isso aqui esse bicho, você tem que ficar esperto é ele que rebenta a gente, tá? tira mana rebenta a gente demais, tá? é esse que você tá procurando sempre no mapa, tá? esse bicho é a desgraça vamos lá ufa ufa confesso que esse aqui tá um dos dos primeiros mais difíceis que eu fiz porque o bicho tá pegando deixa eu morrer aqui acho que morri uma vez ou duas morri uma vez, tá vendo? matei 4 mil bichos foi bem aqui esse bicho cara foi, ó vou mostrar aqui a buildzinha pra vocês e o chicote eu não... bom dia peraí que depois eu vou vir aqui o rapaz ia comprar alguma coisa mas eu não tenho agora bom, o que que eu vou mostrar a buildzinha aqui gente? o que que a gente fez? vamos lá primeira coisa a gente tava fazendo o que? lembrando estou no jogo solo, né? com isso foi possível você pausar o jogo, tá? fiz aqui a Anne só que eu tô fazendo o que? percurso de aço lembrando nível dos bichos 100 100 mais saúde deles 250% escudo 250% armadura do inimigo 250% se a Ember conseguiu remendar os bichos aqui assim, graças para que não tem fácil ela vai conseguir fazer tranquilo em outros lugares, tá? mas é possível fazer o aço aqui pelo menos uma horinha tá? dá até ficar mais mas eu acho que vai começar a morrer um pouquinho mais, tá? mas o bicho tá ali batendo 180 quase ou menos o level deles, tá? mas o bom do aço é a chance de obter recurso e a chance de mods, tá gente? vamos lá pra buildzinha que foi punk, viu? o que eu fiz com a Ember aqui, ó? tá? vamos lá a primeira coisa que você tem que fazer, tá? é lembrar que você precisa de mana, tá? porque assim eu usei tá vendo a Wisp? abre uma fenda dimensional que afeta inimigos próximos fazendo com que eles soltem faíscas, né? então ele tá droppando o elétrico, né? e quando for atacado o Wisp também pode mirar em um reservatório e tal mas o importante é quando que acontece ó, dura ali... ó, tem uma cegueira, né? duração da cegueira então durante dez segundos aí eles vão ficar cegos, tá? então aí é mais chance ainda você não tá apanhando de ninguém, beleza? então sempre eu fico falando um, um 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 o dois você ativa uma vez só tá? deixa ela completar lá o fogo dela, tá? que quanto mais aquela ampulhete você tiver no máximo menos você recebe de dano, tá vendo? duração de dano, tá vendo? 90% a menos senão é ela que tanca, beleza? o três da Wisp da Wisp, ó da Ember, ó golpeia o chão para criar uma onda de plasma incinerador que derruba os inimigos e tira as armaduras, tá vendo? ó redução de armadura de 50% a 100% tirando a armadura deles como ele tem lá 240% mais de armadura é a chance que você tem de estar com mais facilidade, tá? e a quarto direto vou estar usando, por quê? fora o dano que ela dá de 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 flamejante o que você tem que usar? esse modzinho aqui, ó tá? que é dessa da quarta habilidade tá? que ele faz, ó ó lá ó lá ex exotérmica 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 chance de cair itens, 15% isso, tá? só que o que que tem aqui, ó lá aplicação de inferno inimigos abertidos sobre efeitos do inferno tem 15% chance de fornecer um obra de energia beleza, gente? isso vai ajudar bastante porque assim a nossa build precisa de muita energia taquei o energize aqui, tá? então comba com o flow com energize aqui pra cair mais mana como ele não precisa de muita duração eu coloquei esse fleeting, tá vendo? ó pra gastar menos recurso tá? então não teve muita opção aqui tá? joguei um vigor aqui até o vigor você pode estar trocando por alguma outra coisa, tá gente? mas aí eu eu preferi o vigor junto com o adaptation, tá? ah coloquei um pouquinho de alcance aqui dei uma 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 força pra minha melee tá vendo aqui, ó e joguei mais um alcance com essa habilidade também, tá? o que mais a gente tem aqui e um continuous aqui, tá? porque como ele tinha a continuação joguei um prime continuous beleza, gente? ah tá e aqui foi que eu joguei lá no bocão tá? eu peguei uma wisp lá, só que eu fiquei e usei essa aqui eu achei interessante pra cegar os bichos porque dano a gente tem, tá? mas o ruim é se você não tiver nada pra se defender lá por mais que a gente tenha a nossa armadura aqui é bom deixar os bichos cegos lá, tá? porque a vez que falam tem hora que os ancientes, você viu? eles fizeram minha 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 mana, cara e o que tava me salvando um pouquinho a pele foi isso aqui, tá? ah a chuchuquinha tá aqui vou mostrar pra vocês a buildzinha, tá? ah deixei essa sobre vez depois eu não vou entrar em detalhes já vi tantos vídeos sobre isso aqui preciso dar uma pausa, tá? o importante é que você tá usando esses mods aqui, ó beleza? pra deixar ele invisível ter a chance aqui de possuir uma é como se fosse um um bônus, né? na vez que eu posso ver que agora eu tô sem nenhum bônus ó, tá acabando meus bônus eu só tenho agora uma chance de cair recursos mas nada sou pobre acabou tá? o que mais que a gente usou aqui? a minha arminha aqui, ó eu teci uma arma ali vale a pena vocês brigarem com essa arma, tá gente? deixa eu dar um opa que é uma é um chicotezinho ó sete lacera, tá? não tem riven ah o que eu fiz aqui, ó como eu montei uma build de status tá vendo, ó eu consegui colocar a mesma arma explosiva e corrosiva beleza? aí coloquei um condito overload bloodhush aqui aí joguei mais um status tá vendo? porque a status dela aqui, ó 38% tá? então a chance é boa ó, eu joguei aqui um um ígnio com mais status e um frost com mais status beleza? joguei aqui um tóxico aumentou o dano com a cor põe alcance senão você vai dançar tá? e foi isso que a gente fez aqui falou, gente? então... e o naramon aqui que é o fundamental também que você tá colocando aqui o power spike beleza? e também aqui, ó vocês viram usar uma hora essa aqui, ó que também ajuda bastante aqui nos equipamentos, ó tá no meu produto usando o Magnum Vigor um Lockdown tá? porque é ele que vai estar jogando aquelas minas tá vendo? ao utilizar o Body Dash dispara uma mina que agarra em até 10 inimigos falou, pessoal? então deixa seu likezinho, seu joinha aí e... caramba a Ember... tem! é dedo, gente é dedo ali, viu? porque não é fácil jogar com a Ember, não ela é tranquila em algum... alguma... deixa eu ver só um pouquinho aqui algumas situações, tá? mas como aqui é... punk, tá? então também voltando aqui, ó deixa o likezinho no vídeo não custa nada, né? a Ember sim e lembrando, né, gente então hoje você tem a possibilidade de conseguir o Frost Prime e a Ember Prime vou estar fazendo um vídeo aí mais tarde sobre isso, tá? então aqui, ó coloquei o... a magia da Wisp tá? não lembro se essa aqui é... essa aqui acho que é 3 não é? acho que é 3 acho que é 3 da Wisp eu vou dar uma olhadinha... ah, nível 3 isso é nível 3? não, não é não lembro a Ember tem assim, ó recebe 5% de força e habilidade para cada inimigo dentro dos 50 metros envolvidos em chamas tá vendo? isso que é legal, tá vendo? beleza? da passiva da Ember aí temos aqui... já fiz pra vocês, tá? mas o importante é usar o que? 1 refazendo a build 1 certo? aperto 2 uma vez te encher aperta 1 jogo 3 aperte o escudo armador deles e mete 4 lá beleza, então? like no vídeo aí e eu te garanto que essa da Ember foi que cansei cansa a mão fala pessoal, um abração pra todo mundo aí e lembrando a gente tem live aí de segunda quarta e sexta tá aqui no youtube tá das 6 e pouquinho até as 10 e a gente tá trazendo aí gente um outro conteúdo vai ser o cyberpunk assim que lançar eu vou estar fazendo aí eu vou ter mostrado eu consegui um desconto aí pra gente comprar o cyberpunk e tal, vamos ver se se a gente consegue fazer com ele aí fala pessoal um abração pra todo mundo aí e deixa o like não esquece não um abração pessoal e bom jogo valeu